Só dança samba Samba, sambor, sambor, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta de samba muito mais do que de mim Samba, sambor, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta de samba muito mais do que de mim Quando ouviu bater o tamborim Não quis mais saber de zombar Para o sertanejo ela diz não O que gosta mesmo é de samba Samba, sambor, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta de samba muito mais do que de mim Samba, sambor, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta de samba muito mais do que de mim Samba, sambor, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta de samba muito mais do que de mim Gosta de samba, muito mais do que de mim